Eu não sei dançar essa noite. Ah, vai tomar seu problema. Ai, me dá o cascó aí. Cascó, cascó. A pista é nossa, tu tá ligado, né? Oi? A pista é nossa, tu tá ligado, né? A pista é nossa? Acho que eu vou deixar ali, se eu não apapar o microfone. Você é bom, hein? Você é bom, hein? Você é bom, hein?